Parece pavos, tramosos. Só para que ser? Não, é para plantar. O chichar é um legume que é utilizado para fazer sopa à semelhança do grão. Estamos aqui presentes na coletividade da Cabrela para mais uma festa do chichar da nossa escola. Foi uma tradição que começou com a primeira associação de pais e que nós demos continuidade. E como é um legume que não é muito comum aqui nesta zona, nós apelidamos a nossa festa como a Feira dos Chichar. A minha vinda aqui e a outras festas, felizmente, na nossa união de freguesias. Temos gente que ainda consegue, ao longo destes anos, fazer com que as nossas festas, as nossas memórias, permaneçam. E aqui há uma junção de uma escola, que é a Escola do Feião, com esta coletividade dos cursistas da Cabrela e com a Comissão de Festas da Cabrela. E conseguem fazer uma festa muito bonita, onde se unem várias gerações. E por isso também conseguem fazer projetos muito bonitos, como fizeram o projeto da Escola do Feião, que ganhou o primeiro prémio dos projetos de intergerações. E eu, claro, terei que estar aqui. Fui convidado, agradeço o convite. E terei que estar aqui presente, porque esta gente merece o nosso apoio. E para que isto não morra estes costumes. E que os nossos filhos e os nossos netos possam continuar, porque é para que não se perca a memória de um povo. E é por isso que eu estou aqui. Portanto, as festas de Santo António, portanto, é uma... Os festeios tradicionais, portanto, normalmente, apanha a quadra dos santos populares. Com a tradicional de Sardinhada, portanto, que já é uma tradição de alguns anos nesta parte. Em que há sempre uma grande influência de gente. Animado, portanto, pelos conjuntos. Os divertimentos e, portanto, é uma festa. Uma festa de Sardinhada igual na aldeia. Faz tudo o que se pode. Não se pode fazer muito, porque vivemos com pouco dinheiro também. É o auditório da porta do dia-a-dia que conseguimos fazer alguma coisa por esta terra. E pela carolice de alguns, portanto, da parte da criação de festas. A nossa festa encontra-se inserida, uma vez mais, nas festas de Santo António e das nossas aldeias. Tem sido bem aceito por algum público. Mas penso que isto é do agrado da maior parte deles. Esta feira tem como objetivo mostrarmos o que os meninos fizeram. Durante o ano letivo, uma pequena amostra das atividades. E os pais contribuíram com salgados ou com bolos. Para nós engariarmos dinheiro para a associação de pais, depois dar o contributo para a escola. Comprar material, ajudar a pagar o aluguer dos autocarros quando eles vão a passeios. E também fizemos a oferta de algumas atividades aos filhos. Queria agradecer, em nome da associação de pais, à nossa escola. Às nossas maravilhosas professoras. Às nossas auxiliares. E principalmente aos nossos meninos. Queria agradecer também aos meus colegas da associação de pais que têm sido incansáveis. E também aos nossos pais, aos nossos encarregados de educação. Queria também agradecer e dar uma palavra muito especial ao nosso Presidente do Júlio, Dr. Guilherme Conce de Leão, que têm sido incansáveis com a nossa escola, com a nossa associação de pais e com as nossas aldeias. Muito obrigada a todos os cidades. A Soleia TV agradece Jorge Fernandes de Almeida, Armazéns de Secato e Maurelena o apoio que nos deu. Sr. Filipe, o nosso muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.